Um dia, chegado ao monte, Jesus chorou. E a noite que o seguia, aflita dizia, chora Jesus sobre o mundo que não te quer. E a noite que o seguia, aflita dizia, chora Jesus sobre o mundo que não te quer. Uma estrela fez pronto eco. E a noite que o seguia, Jesus só lá sofria. Chorou Jesus sobre a cidade, Jerusalém. E a noite que o seguia, Jesus só lá sofria. Chorou Jesus sobre a cidade, Jerusalém. O choro ouviu-se ao monge. Seu pai gritou. Enquanto o via, Jesus triste sabia, que se oferecer ao mundo que o rejeitou. Enquanto o via, Jesus triste sabia, que se oferecer ao mundo que o rejeitou. O choro ouviu-se ao monge. 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 Na terra choveu a rodos Seu Pai chorou E eu te ouvia Por eu sentia Um amor alegre O choro que se calou E eu te ouvia Por eu sentia Um amor alegre O choro que se calou O choro que se calou